Isso é um ponto interessante, né? Porque a gente vê no basquete nosso, é confederação, federações, clubes, que teoricamente era para todo mundo trabalhar junto, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. E quando vem uma marca tão forte assim como a NBA, é um exemplo, não tem o que falar. Tipo, gente, vocês veem e falam, não dá para ser assim, vamos tentar unir aqui, ajuda aqui, ajuda ali e tal. Talvez seja esse fio de esperança que a gente precisa no nosso basquete. Como você falou, né, Dani? Não dá para a gente ser relevante se a gente não tiver os nossos jogadores nas principais ligas. E a NBA é a principal liga do mundo e a gente chegou a ter nove, nove ao mesmo tempo? Nove. Nove. Nove jogadores ao mesmo tempo na NBA e hoje a gente tem um. 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 Tem o Raul, tem o Raul, que é o que está, aí você tem o Gui Santos e o Didi, que estão na D-League, e o Caio também estava na D-League também, né? Aqui o Gui Santos e o Didi são já meio que ligados aos times, né? O Caio está no time que está no México, ou estava, não sei como é que está o contrato dele, enfim. Isso aí é importante. Só que para a gente sair jogador, né, a gente precisa desenvolver. Como você vê esse trabalho de desenvolvimento dos nossos talentos aqui? Você acha que está muito longe do que você vê pelo resto do mundo? Cara, assim, é difícil, né, comparar, né, mas eu acho que a gente, definitivamente, o Brasil já teve um momento muito bom, né, em termos de atletas nas principais ligas, seja NBA ou seja ligas europeias, atletas na seleção, né, uma seleção com vários atletas jogando na NBA, a seleção brigando, né, classificando para a Olimpíada, brigando por semifinal, para tentar medalha. Então, assim, é importante, né, que o trabalho seja feito não só na liga de basquete adulta, né? Eu acho que a grande preocupação, e muitas vezes, é a falta de paciência, né, que atrapalha. Então, eu acho que esse trabalho de base, comparado, vou falar que na minha época, né, 20, 30 anos atrás, enfim, a gente encontrava mais equipes, acho que na sua época, como jogador, você tinha mais equipes trabalhando dentro do basquete. Então, consequentemente, a competição era melhor. Você tinha mais opções, você tinha mais gente, né, disputando título, e, infelizmente, hoje você vê uma realidade um pouco diferente. Em algumas cidades, em alguns estados do Brasil, você vê os campeonatos mais esvaziados. Então, por esse motivo, a gente tenta muito reforçar essa história de ter onde jogar, né, de dar mais opções. Se você só tem 10 clubes jogando, com cada clube tendo 10, 12 atletas, você não vai poder, na determinada categoria, então essa categoria vão ter 120 atletas por aí participando. E os outros? Como é que eles se desenvolvem? Então, eu acho que o Basketball School veio muito nessa linha, né, de ter uma opção a mais de desenvolvimento, de treino, de competição, querendo ou não, a gente faz algum intercâmbio dentro da própria rede. Está começando a ter competição entre as escolas da própria rede, já. Isso, está começando já, ainda de uma forma pequena, né, no passado a gente realizou um torneio dentro das escolas do Rio de Janeiro, escolas de São Paulo, escolas do interior de São Paulo, a gente vê muitas unidades viajando para jogar contra outras. E como é um programa que está crescendo mundialmente também, a gente já vislumbra a possibilidade de criar torneios, sei lá, sul-americanos, torneios regionais, como um torneio pan-americano, desafio internacional, ir para a Europa, enfim. Mas a gente está começando a entender isso, e isso acho que dá uma oportunidade a mais para essa garotada, né, ter jogo, né, participar de jogos, que é importante. Mas, assim, tudo o que a gente faz, na verdade, hoje é pensando nesse desenvolvimento. E isso era uma coisa muito clara para a gente, cara. Quando a gente viajava, a gente faz muitos camps de alto rendimento pelo mundo. E quando a gente chegava, não só no Brasil, chegava na África, né, aqui no Brasil, América Latina e África são exemplos muito claros, assim. A gente chegava, via aquele garoto que você encontra aqui no Brasil, em vários lugares. Você vai encontrar aquele menino de 2 metros de altura, 14 anos, bem desenconsado, braços longos, aquele biotipo legal, perfeito. E muitas vezes, quando a gente voltava um ano, dois anos depois, a gente via que esses garotos não estavam se desenvolvendo, né, da maneira que a gente esperava. E muitas vezes, por falta de oportunidade, de alguma estrutura, questão do acesso a um trabalho físico, uma nutrição específica. E foi aí que a gente falou, cara, a gente tem que, de repente, vamos tentar ajudar de alguma forma também. E foi onde foi criada as NBA Academies. Foi muito para tentar falar, agora, vamos tentar pegar esse talento, esse potencial internacional e colocar uma estrutura muito boa em volta dele para ver se ele se desenvolve. e esse projeto das academias começou aí tem 6 anos e a gente já tem alguns atletas na NBA, alguns atletas de destaque. Então, a gente vê que realmente tem essa necessidade, né, tem, muitas vezes, essa questão de estrutura, né, em volta, né, para o atleta mesmo, se alimentar bem, ter uma questão, um acompanhamento físico, né, isso faz uma diferença lá na frente. Então, é tentar diminuir essa diferença, né, que existe, eu acho que não só no Brasil, mas em vários outros países, né, na parte de desenvolvimento lá de base, para realmente poder, a gente poder ver mais talentos brasileiros com oportunidades nas principais ligas do mundo.